Assim, de carinho Mulher gosta de ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Boa tarde pra você Que dia gostoso, hein? Não sei como é que tá aí, mas aqui Um dia lindo, abençoado O sol, não tem chovido Mas eu creio que Tudo tem seu tempo, né? Uma hora essa chuva chega E a chuva traz bênção, né? A chuva lembra a bênção do Senhor Sendo derramada nas nossas vidas Mas não importa como tá o clima lá fora O Senhor sempre tá disponível Pra nos abençoar Pra gerar em nós amor, paz, alegria E que assim seja aí Na sua casa, na sua família No seu trabalho, na sua faculdade Onde quer que você vá Não é um ambiente que deve fazer você O que você é Mas você leva o que você é Pra onde você for Deus te abençoar Deus te abençoe Muito obrigada por estar aqui Na Boas Novas E compartilhe com seus amigos Familiares Que a Boas Novas está no ar Levando a palavra de Deus Levando amor, graça Aqui nessa emissora Que sempre tem programas de qualidade Que não traz nenhum tipo de constrangimento Pra família Mas sempre informação Pra abençoar a sua vida Hoje nós vamos falar Sobre atualização profissional No mercado de trabalho E aí, como é que está? Já foi o tempo, né? Que a pessoa se especializava E ali ela ficava A gente sabe que na crise A gente tem que se virar E muitas vezes A gente descobre até um dom Que a gente nem sabia que tinha É disso que a gente vai falar Hoje aqui com o Alexandre Prado Que sempre está aqui com a gente Trazendo informação Compartilhando seu conhecimento Obrigada Ele que é coach Especialista em desenvolvimento humano Tudo bom? Tudo bem Tudo bem Um prazer estar de volta Deus te abençoe Bater papo hoje, hein? Vamos Também aqui com a gente A Ana Meirelles Que é coach de carreira E psicóloga Obrigada pela tua presença É um prazer estar aqui também A sala é nossa Tem que ficar à vontade, tá? Ok Me ajuda Porque a gente está aqui No Espaço Menino E a gente vai cumprir esse papel Porque hoje a gente tem mais um Homem aqui Trazendo a sua presença Que é o Ângelo Rosa Vai cantar pra gente Vitória E não temas Tudo bom? Tudo bem É um prazer estar de volta aqui, Luana Obrigado por mais um convite Deus te abençoe sempre Hoje esse assunto vai ser bem bacana É ótimo, né? Acho que eu vou grudar nos dois aqui Todo mundo precisa Precisamos, precisamos São tantos desafios na nossa vida Me fala como é que foram os teus desafios aí Como cantor Os lançamentos É interessante que o assunto de hoje Vem a calhar pra minha vida Assim, porque nos últimos momentos Nos últimos tempos Eu tenho vivido literalmente Uma mudança Porque eu passei a minha vida toda Estudando música Aquela coisa toda E tal A minha esposa Ela estuda administração Só que chegou no momento da nossa vida As coisas foram ficando muito difíceis Eu mudei Me converti Então saí do grupo que eu trabalhava Secular Secular Que era secular E encarei essa carreira gospel E solo 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 E as coisas não são fáceis Então a gente tem que se adaptar Em muitas coisas E o profissional não pode parar Você tem que achar um jeitinho aqui Outro ali Eu até falei no último programa aqui Que eu e minha esposa Resolvemos montar uma empresa De doces e bolos Eu lembro Lembra disso? Bolo de potes Então tá bombando lá bastante E deu certo? Graças a Deus tem dado muito certo Tá aumentando a demanda A gente tá até pensando em abrir Uma loja Alugar uma cozinha maior Porque Nós precisamos Expandir a coisa E organizando né A medida que vai virando Uma coisa mais séria Tem que ser organizando Então ou seja Eu precisei me Introduzir no mercado De trabalho Que era totalmente diferente do meu A minha esposa também Um outro Sabe? Migrou E tá fluindo Tem muito a ver com a área dela né Muito, muito a ver Muito a ver E aí como é que tem sido O trabalho musical Ah, o trabalho musical Também requeram desafios Que a gente sabe que tá aí né Exato Robando o Youtube Os aplicativos de música As pessoas não estão consumindo tanto CD Como é que faz? A atualização de um trabalho no todo Respingou muito na área digital né De música melhor dizendo Que tudo agora é digital É Nós vimos conversando Eu e o meu produtor Falando sobre isso Porque as coisas hoje São tudo muito digitais Você não tem mais O material físico Pra apresentar Hoje você não vende mais CD É mais promocional né Promocional E assim A pessoa entra no Deezer Spotify Na Apple Music E entra lá Se quiser uma canção Ela compra uma canção sua Ela usa o iPod né Ela não compra mais o disco inteiro Então tudo isso Mas isso é bom Eu vejo toda a evolução Um lado positivo Mas a gente precisa se encaixar né É A gente só precisa exatamente isso Lona Entrar dentro da situação toda E saber viver ali Dentro de tudo aquilo De toda mudança Mas toda mudança é válida Eu estou abraçando muito pra mim Que bom Inclusive quem quiser dar uma olhadinha Lá no meu canal no Youtube Tem coisas novas Coisas boas lá Perfeito É bom saber Tem muita coisa bacana Porque a gente sabe Que tem muitos cantores Que não tem o seu próprio canal E acaba que outras pessoas Usam né Por exemplo Clipes e tudo mais E acaba que É bom porque divulga Mas você ter o seu A gente já sabe Que entra lá Todo o teu material Tem um portfólio inteiro Quem entrar no meu site Entra lá Tem um portfólio inteiro No meu Instagram Também tem Onde entra Na verdade Você colocou no Google O meu nome lá Já vai achar Bem de primeira lá Porque a gente trabalha O pessoal do escritório O que está me dando Uma força da RT Produções Trabalha muito Esse lado do marketing Porque a gente sabe Que hoje tudo flui pra esse lado É Comunicar Ter um network A gente está conseguindo acompanhar um pouquinho Bacana Eu quero perguntar pra vocês Qual a importância Da profissão Na profissão Você se manter atualizado Aí no mercado de trabalho Acho que você levantou um ponto Muito interessante Porque hoje o mercado É É em virtude da velocidade Que nós temos De atualização Há uma necessidade constante Então não basta mais A pessoa chegar Em determinado ponto Da formação Seja num curso técnico Seja numa graduação Numa pós-graduação Porque isso De uma forma muito rápida Se desatualiza Então o profissional Ele deve estar sempre buscando Se Usando o termo que ele falou Se adaptar As novas demandas Aos novos perfis As novas necessidades Do indivíduo Como profissional Mas também do próprio mercado Tem algumas profissões Que elas começam A ficar mais amplas Estava aqui conversando Com uma Lematologista Uma cirurgia em plástico E ela falou Sobre cirurgia E tal E eu me lembrei Que dentista Hoje em dia Já faz cirurgia Ele não mexe só no dente Ele já faz até cirurgia Até aplicação estética Como botox Enfim Eu creio Que também Por conta disso Os desafios E para sobreviver no mercado Para você abraçar O maior número de pessoas E aí você E você obtém mais clientes Enfim É por aí mesmo O que acontece? É por aí mesmo O profissional Ele deve estar sempre Buscando se atualizar Então há profissões Que existirão no futuro Que ainda não existem Mas há profissões Que continuarão a existir Então o professor Por exemplo Vai sempre existir A gente tem sempre Que ter alguém Para nos ensinar Médico Vai continuar existindo Eu tenho um primo Que ele é cirurgião E é médico E ele busca sempre Se atualizar Então há pouco tempo Ele estava fazendo Um curso de robótica Utilizar robô Nas suas cirurgias Então a ciência Também vai evoluindo Os recursos Vão evoluindo Então o profissional Deve se atualizar E se manter Aquele que agrega Mais valor E oferece algo a mais É aquele que se diferencia Agora uma coisa Que acontece Como é que fica A cabeça desse profissional Porque ele não pode parar Ele pode se achar incapaz Como é que lida Com essa realidade? Olha Eu Dentro do que eu percebo Até nos meus atendimentos Com meus clientes Isso Muitas vezes Pode causar Um impacto negativo Para a vida dele Porque a onda De informação É muito grande Até por conta Da internet Então a gente Tem muita informação E nós estamos vivendo Um mundo de instabilidade O mercado de trabalho É instável Volátil Com mudanças O tempo todo Exigindo do profissional Cada vez mais Inovação e competência Então ele tem que atender A demanda do mercado Mas existe uma competitividade Também asseada Porque as pessoas Estão cada vez mais Bem informadas Então Não tem como negar Que a realidade hoje De um profissional É adotar e incorporar A aprendizagem contínua Existe o conflito interno Da pessoa com ela mesmo Será que eu sou capaz? Até onde eu consigo ir? E quais O meu braço alcança até Qual é a distância Que eu posso alcançar Porque realmente E aí a necessidade Do autoconhecimento Quer dizer Quando você se autoconhece Conhece os seus talentos Os seus pontos fortes Aquilo que você tem E que pode explorar Enquanto potencial Você começa a entender Que você não tem limite Você pode ir alcançando E ir otimizando As suas competências Perfeito A gente vai conversar sobre isso Daqui a pouquinho No próximo bloco Mas agora Eu quero chamar o Ângelo Rosa Para vir para cá Cantar para a gente Vitória Vamos lá Vamos lá Para a batalha Acabou de chegar Acabou de chegar O exército de Cristo Não importa a batalha Não importa a batalha Que eu vá enfrentar A minha vitória É certa no Senhor Jeová Jeová Vitória 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 A minha vitória É certa no Senhor Vitória 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 A minha vitória É certa no Senhor Vamos lá Marchando Vitória Os contraio Mal nenhum Certo Chegará Pois ele é Poderoso Poderoso Maravilhoso Leão da tribo De Cuzar Sai da frente Inimito Que acabou de chegar O exército De Cristo Não importa a batalha Que eu vou enfrentar A minha vitória é certa no Senhor Jeová Jeová Vitória 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 A minha vitória é certa no Senhor Vitória 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 A minha vitória é certa no Senhor Vitória 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 A minha vitória é certa no Senhor Vitória 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 A minha vitória é certa no Senhor Vitória 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 A minha vitória é certa no Senhor Vitória Vitória, Vitória, Vitória Minha vitória certa no Senhor Hoje nós estamos falando sobre atualização profissional no mercado de trabalho Sabe o que eu me lembrei? Daquela crise que Noé passou Ele não era carpinteiro Ele não sabia nada de barco Muito menos de arca Construiu uma arca gigantesca na crise Quando o povo estava perdido, fazendo um monte de bobagem Engraçado, a gente tem visto tanta coisa ultimamente que parece um pouco isso Ele buscou inspiração no Senhor Eu acho que é um dos caminhos para a gente também enfrentar esses desafios Porque a gente fica pensando assim Parece que só é agora que está acontecendo isso Mas desde que o mundo é mundo, os desafios têm sido enfrentados E cada um tem se armado com o que pode Como é que a gente pode? Quais são as características que o mercado de trabalho exige Para que cada profissional se capacite? O que a gente pode ter aí na nossa manga? O profissional ali, acho que ela colocou um tema muito importante ainda agora A questão do autoconhecimento Isso é chave Porque se o indivíduo souber aonde que ele é muito bom No que ele tem de positivo, de bom, suas fortalezas E entender aquilo que pode ser aperfeiçoado, aprimorado Para ele poder ter uma performance melhor Isso já é um grande caminho Hoje saiu, por exemplo, a informação sobre o número de desempregados Que caiu 700 mil pessoas Então caiu de 14,2 milhões para 13,5 Essa é uma informação relevante E mais relevante ainda Não é que reduziu o número de desempregados É para onde foram essas pessoas E grande parte foi através de oportunidades criadas pelas próprias pessoas Pelo empreendedorismo Pela geração de posições por elas mesmas Oficial ou oficiosamente Então, pessoas que viram que não adianta ficar só esperando aquele emprego Carteira assinada Que é ir lá e fazer Porque tem muitas oportunidades no mercado Tem muita gente demandando por serviços e produtos que ainda não existem Então, também é um pouco da inovação Também é um pouco de sair da zona de conforto Eu gosto sempre de falar a coisa do É na adversidade que a gente encontra oportunidades Então, veja essa adversidade como um momento de parar, pensar E quem sabe, dar um próximo passo Como o profissionário consegue encontrar meios para se capacitar Para se atualizar O que a gente tem aí? Olha, eu sempre recomendo que o profissional ele faça um plano de carreira É muito importante ele saber identificar onde eu estou e para onde eu quero ir Então, o plano de carreira é fundamental Onde você quer chegar? O que você pensa você enquanto profissional daqui a 2, 5, 10 anos? Dá para ver mais ou menos uma ideia Por exemplo, uma graduação é suficiente para ele Mas se ele quer buscar uma pós, uma especialização, um doutorado Exatamente, quer dizer, é importante isso E é muito importante hoje que o profissional ele entenda que ele é que é responsável pela sua carreira Então, é ele entender isso e entender que ele mesmo é empreendedor dele mesmo Então, isso é fundamental até mesmo para que ele possa gerar empregabilidade Então, quanto mais ele souber o que ele quer para ele E ele só vai saber isso, se ele conseguir identificar o que eu gosto de fazer O que eu quero fazer O que eu tenho talento para fazer, para que eu possa fazer bem E ser um diferencial competitivo para o mercado Então, quando você faz muito bem algo Você vai se sobressair, você vai se destacar Tudo que eu acho interessante Eu já conheço pessoas que fizeram uma faculdade Olharam ali, não é isso Aí fizeram outra faculdade Não era Aí fez Abriu uma empresa E ela tinha a ver com a primeira faculdade que ele tinha E às vezes essa questão de experimentar, arriscar, empreender Também leva a pessoa no caminho, né? Porque a gente perde, a gente erra Mas é com esses dias que a gente vai avançando É isso mesmo E é verdade, porque a carreira é o caminho E o caminho, ele não é linear Ele faz essas voltas mesmo, né? Então isso acontece Então hoje existe muitas vezes A maioria dos profissionais, eles são multidisciplinar Então ele vai ter uma expertise numa determinada área Mas ele com certeza, e isso é muito bom Ele experimentar outras áreas Porque isso traz uma bagagem, uma experiência E ele começa a entender a interdisciplinaridade dos setores Ele consegue até uma visão holística, uma visão total das organizações, dos setores Então isso traz para o profissional Então isso traz para o profissional versatilidade Ele se torna um fracassado E não é um professor só buscar informações técnicas Conteúdo técnico, fazer curso técnico, graduação, pós-graduação Ok O conhecimento técnico é fundamental, é muito importante Mas também é o outro lado Existe o outro conhecimento Existe o aspecto do comportamental Então, quando a gente fala de competências, a gente fala de competência técnica, mas também fala da competência comportamental, porque eventualmente o indivíduo... Seria a prática? Não, não é só a questão da prática. A técnica também tem um pouco da prática. Então, nós estamos aqui aparecendo exatamente porque tem pessoas que sabem operar a câmera. Então, tem um lado técnico e tem a questão da prática. Mas tem a questão do comportamento mesmo, que é a atitude que você vai ter. Isso vem antes, isso vem... Falando da ética e o... A gente está falando de ética, sim, mas a gente está falando também de comportamento, a atitude que se tem, o que te leva a fazer a ação, né? Que tem um lado teórico, muitas vezes, tem um lado de saber fazer, mas tem um lado da ação, do comportamento, que é o objeto do coaching, por exemplo. Então, quando nós falamos de alguém que sabe, por exemplo, administrar o seu tempo, planejar, vamos dizer, planejar. Então, ela pode ter um bom recurso, pode saber utilizar uma planilha, né? No computador, pode usar um computador muito bem, sabe utilizar, mas não tem o comportamento adequado para poder utilizar. Tem preguiça? Não sabe enrovar? Não sabe criar? Acomodado? Acomodado? Não sabe, por exemplo, administrar o seu tempo? Tímido, né? Demais. Então, são características, sejam características da personalidade, sejam aspectos comportamentais, que isso impacta. Então, a gente acaba vendo, por exemplo, pessoas que têm uma boa ideia, que querem empreender. Então, tem uma boa ideia, tem dinheiro e não dá certo. Por quê? Porque falta competência técnica, que aí é um aspecto que tem que ser avaliado, mas também é competência comportamental. Não é qualquer pessoa que pode ser empreendedor, por exemplo. É muito interessante perceber que isso, geralmente está acontecendo isso. Você vê muitas pessoas que têm a condição, o material físico, mas não têm a atitude de chegar, botar a mão para fazer a coisa funcionar. Exatamente. Então, por isso que é necessário, a gente, às vezes tem uma chavezinha dentro da gente, que é na adversidade que a gente vê essa chave virar. No caso de... Necessidade, né? É, no caso de Noé. Noé, ele viu, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Constrói a arca, mas eu não sei fazer. Cara, se vira, é você que tem que construir. Sabe? E essa adversidade, às vezes, nos faz olhar ao redor e ver, não é possível... Sabe o que é interessante você falando isso? É questão de sobrevivência, né? Sobrevivência, sim. Se fosse uma situação difícil, você faria o quê? Por que você não pode ter essa garra? Porque do nada tira a força de não sei aonde, né? É verdade. Porque não pode ter essa garra diariamente, né? Para fazer com mais intensidade, com mais força. Existem pessoas que têm qualidade dentro de si, mas se sentem tão pequenas, né? Que, às vezes, para colocar para fora, precisa dessa sacudida, né? Enérgica. E aí, vamos, faz. Ele está comentando dois pontos importantes. Uma coisa é a questão do que a pessoa crê, né? As suas crenças e os seus valores. Porque esses aspectos serão determinantes para a pessoa poder agir, né? Ou não. Se ela achar que ela é incompetente, que ela é uma coitada, que ela não teve suporte, que qualquer coisa, ela não vai agir, né? Agora, se ela achar que, apesar da adversidade, apesar... Tem gente que ter até demais, né? Isso. Mas isso é importante, né? Então, o primeiro aspecto é a questão das crenças e valores. E a outra questão é essa capacidade do indivíduo de se reinventar, de criar, de mudar. Agora, é importante. Qualquer pessoa só muda se ela encontra benefício nessa mudança. Então, por mais que esteja claro, notório, que é necessária a mudança, ela só vai mudar se ela encontrar, se ela vislumbrar um benefício que seja mínimo. Aí ela vai mudar. Senão, a determinação da mudança vem de dentro. Perfeito. A gente tem falado muito de parcerias, de cooperação no mundo atual. A gente vê pessoas pequenas crescendo por conta desse relacionamento. Sempre foi importante, mas hoje, mais do que nunca, se quer trabalhar numa empresa em que você se sente à vontade para fazer e tudo. Como é que está essa questão na atualidade? A questão do relacionamento interpessoal é uma das competências mais valorizadas. É o networking que a gente chama. É, na verdade, o networking é o resultado do relacionamento interpessoal, né? Então, o recurso, a competência de relacionamento interpessoal é extremamente valorizada em todos os níveis, né? Para baixo, para o lado, para cima, para fora e também para dentro, né? Mas isso gera a ação de fazer networking, que é um relacionamento produtivo, concreto com outras pessoas, né? Então, o relacionamento, o networking, ele é um relacionamento que deve ser desenvolvido, deve ser sempre, sabe, alimentado, porque isso vai fazer com que essas parcerias, como você falou, que esses relacionamentos sejam produtivos para ambas as partes, para todos, né? Ana, as organizações de trabalho também devem se adaptar, como fazer isso, para gerar essa sensação real de que os colaboradores ali são fundamentais atuantes, né? Isso é muito importante, né? E as organizações, elas precisam ter um olhar para fortalecer a sua cultura, A cultura organizacional é que vai dar essa tônica, né? Dentro das organizações, então, se é uma cultura forte, tende a valorizar as pessoas, né? Até porque o conhecimento, quem detém o conhecimento são as pessoas dentro das empresas. Então, nós vivemos hoje uma necessidade de uma interdependência, quer dizer, a organização é um organismo vivo, porque se você pegar e tirar as pessoas de dentro do espaço físico de uma organização, ela para. Então, o capital intelectual é o maior capital, é o mais valioso dentro de uma organização. E hoje se fala ainda mais do capital psicológico, porque não adianta só ter um capital intelectual voltado para a detenção de informações de ponta, mas você precisa ter pessoas felizes dentro da empresa, pessoas que com qualidade de vida, com bem-estar, porque a tendência, tem muitas pesquisas já comprovando de que quando as pessoas se sentem bem no ambiente de trabalho, ela tem a tendência a uma maior entrega, ou seja, ela vai fazer o trabalho dela com mais excelência, né? E isso gera resultado para a empresa. E as empresas querem resultado. Foi só o tempo que o trabalhador, na verdade, se pensava que as pessoas não gostavam de trabalhar, né? Tinha um pensamento antigo. Não, eles têm que ser forçados e fiscalizados. Mas, na verdade, as pessoas gostam de gerar resultado, é prazeroso para elas. É prazeroso. O que é mais bacana, desculpe, Ana, o que é mais bacana de observar nas empresas hoje é que elas estão preocupadas com isso. Tanto é que criaram home offices, né? Você vê as pessoas produzem mais quando elas estão no seu ambiente natural, no seu habitat natural. E isso... Perde menos tempo, né, de deslocamento? Perde menos tempo. Até o tempo de comer, às vezes, você vai fazer lá. Imagina, tem pessoas que, às vezes, em metrópoles grandes, Rio, São Paulo, perde-se duas horas num trânsito, ou seja, ela vai ganhar duas horas do dia, produz mais, com mais tranquilidade, com mais vontade de trabalhar. Eu acho que essa adaptação toda, essa mudança, ela só trouxe benefícios. E hoje as empresas, por exemplo, o recrutamento e seleção, né? Eles estão preocupados em selecionar pessoas para integrar o quadro de funcionários, pessoas que moram próximos da empresa. Então, eles têm hoje essa preocupação justamente para dar essa qualidade de vida. Então, existem programas de retenção de talentos, existem programas de desenvolvimento, né, dentro das organizações, justamente para poder atender as necessidades do profissional, do trabalhador. Hoje em dia, não tem mais aquela história de, ah, eu entro dentro dessa empresa e vou ficar 20, 30 anos e me aposentar. Não é mais assim, né? Hoje você, o profissional, ele quer, ele quer ter um ganho não só financeiro, mas ele quer reconhecimento e ele quer qualidade de vida. Então, as empresas precisam estar atentas a isso e é isso que retém os talentos e promove realmente uma entrega maior e um trabalho bem feito que gere resultado. Porque muitas vezes as pessoas até fazem bem feito o seu trabalho, mas não geram o resultado necessário. Exatamente. Então, é o feijão com arroz. Hoje as empresas procuram alguém que inove, não só faça o feijão com arroz, mas coloque outras coisas no prato para que o resultado venha a atender também a competitividade das empresas. Porque elas também estão competindo com outras, que oferecem o mesmo produto e o mesmo serviço. É muito difícil hoje você olhar o mercado, olha, eu sou como na era de Ford, né? Eu é que vendo carro preto. Então, já não existe mais isso, né? Então, é muita demanda de serviço e produto. Rapidamente, é um produto ou serviço, ele é copiado, né? Já vira uma concorrência. Exatamente. O diferencial competitivo geralmente vai estar na pessoa que vai integrar aquela empresa e é a pessoa que traz inovação e traz esse diferencial competitivo que você escolhe. Eu vou comprar nessa loja ou eu vou adquirir esse produto. A gente tem visto também nas organizações o cuidado e também os clientes, né? O consumidor, ele tem exigido muito. Muito. Por exemplo, sobre essa questão ecológica, de reciclagem, como é feito o trabalho, né? Até é feito o abatimento do animal, como é que é feito, né? Na empresa de frigorífico e tudo mais. Então, também é uma questão das empresas se organizarem, se adaptarem a essa realidade. O que mais a gente vê dessas exigências do consumidor? São os valores, né? O consumidor, ele está muito voltado também a consumir produtos e serviços de empresas ou de fornecedores com as quais ele se identifique em termos de valores. Então, existe um especialista em vendas que já esteve aqui no programa, o Gustavo Malavota, que ele fala que, olha, um consumidor para consumir algo, ele fala de, basicamente, produto, preço e atendimento. O produto, café, todo mundo vende café, mas alguém vende café diferente. Faz um desenho, um coração. Por exemplo. Então, mas vende o café. Café é café, não vai mudar. Muito bem. Ele pode fazer um apelo, usar o marketing, muito bem. O preço, às vezes o mercado regula, então não tem muito como variar. Onde que a empresa, o prestador de serviço vai conseguir gerar o impacto? No atendimento. E no atendimento e no atendimento mesmo, o que tem técnica para fazer. Então, na medida em que esse fornecedor, ele atende bem, muitas vezes o consumidor, ele aceita pagar mais caro. Mas ele aceita pagar mais caro porque teve um atendimento diferenciado. O custo-benefício, né? E além da questão dos valores, onde o indivíduo paga mais caro, mas paga sabendo que eu estou pagando um pouco mais caro, primeiro porque o atendimento é bom e talvez porque esse produto não é testado em animais ou porque aquele animal não é abatido assim ou assado, tem um cuidado, ou pelo interesse da sustentabilidade ou da ecologia, enfim. Então, os valores que são mostrados pelo fornecedor de produtos e serviços, isso também é relevante. Eu acho interessante, por exemplo, um supermercado, ele já deixa ali uma caixa grande na porta da entrada, perto dos caixos, dizendo assim, olha, você pode descartar todas as caixinhas, tudo aquilo que não precisa levar para casa. Faça de dente, vem dentro de uma caixa. Você precisa daquela caixa? Não. Então, descarte aqui, porque aqui a gente cuida disso, né? É verdade. E aí ele faz um aplicativo que você tem os descontos. Ele fideliza você através do seu CPF, conhecendo os produtos que você mais consome e te dá desconto sobre eles. Então, assim, a gente vê os profissionais bem organizados. E os supermercados são até menores, porque é mais fácil de encontrar os produtos com menos quantidade ali. Isso também tem a ver com o que a gente está falando? Tem, até porque, vamos lá, tem porque... Porque a gente não quer nos perder tempo andando gôndolas de 5 quilômetros de refrigerante. Tem, porque alguém teve que pensar nisso. E esse alguém, para poder pensar nisso, para inovar, por exemplo, ele teve que entender mercado, ele teve que usar técnicas, ele teve que ter conhecimento técnico, entender o comportamento do consumidor. Mas, mais do que aquela pessoa que tentou inovar, existe todo também o entendimento de depois colocar em prática, manter em prática, continuar monitorando, tudo isso... Treinando. Treinando. Tudo isso é demanda de atualização, de constante atualização. Eu fiquei cantada em ver o serviço do... Não é bacana? De repente, aquele local é um pouquinho mais caro. Um pouquinho mais caro. Mas você vai comprar ali... E ainda empacota os mercados para a gente. Leva ainda lá no carro, acredita? Existe ainda isso. Não sai daí, a gente volta com mais espaço. Interessante, eu estou de acordo com ele. Estamos conversando hoje sobre atualização profissional no mercado de trabalho. E essa atualização a gente tem visto aqui que não é só do profissional mesmo, mas também das organizações, da sociedade como um todo, que tem exigido mais. Tem vivido correndo para um lado e para o outro, por isso exigem coisas mais rápidas. Que eu falei, como eu entendo agora, um supermercado que seja menor para você. Eu falo assim, quando eu vou naqueles grandes, eu perco duas horas. Quando eu vou num pequeno, eu perco uma hora. O que eu quero? Será que eu estou disponível para pagar? Porque o nosso tempo é dinheiro, né? É verdade. Então, às vezes, você pensa que você está economizando, mas será que está mesmo? É por aí? O que mais a gente tem visto de novidade? De repente, as pessoas estão em casa pensando, poxa, tem muitas profissões, vocês falaram, existem muitas coisas acontecendo no mercado, mas quais são aí os professores que a gente teve se destacando e que eu poderia, de repente, entrar nessa direção para seguir um novo rumo? Se de repente eu pudesse citar uma coisa que é bem interessante, eu assisti numa reportagem esses dias, o supermercado da zona sul do Rio de Janeiro hoje e algumas lojas de posto de gasolina, que fica aberto 24 horas, eles fizeram um serviço reservado de entrega. Antigamente, somente as farmácias faziam e tal. Hoje, você liga, não quer mais sair de casa porque o Rio de Janeiro está muito perigoso. Então, o que eles criaram? Um aplicativo que você entra no tal supermercado ou então na tal farmácia, enfim, na loja que for, lanche, qualquer coisa. Você entra, pede o seu lanche e eles entregam na sua casa. As pessoas estão se inventando de acordo com a necessidade do ser humano. Mas o que é isso? Daqueles três pilares, isso é o atendimento. Atendimento. É aí que a pessoa vai pagar um pouco mais caro. Ela vai ter o hambúrguer, por exemplo, no outro lugar, mas ela vai pagar um pouquinho mais caro daí porque ela vai ter a comodidade do lar dela. Eu estava esses dias passando na rua, eu vi aqui no Rio de Janeiro passando um carro, uma moto com um negócio enorme, uma surpresa, eu olhei ali, olhei, entrega. Isso é verdade. O que na verdade se tem... Zona Sul, Zona Sul. É necessidade da crise, porque realmente o agilíbrio está de uma forma... E o consumidor otimiza a tempo. Essa semana eu fiz compras pela internet no Zona Sul, coincidentemente ele falou. Por que eu fiz? O que me levou a fazer? Porque todas as vezes que eu vou ao supermercado, a gente acaba se distraindo porque são tantas coisas que você demora de duas a três horas, leva mais do que precisa e aí a demanda de trabalho do profissional hoje é eu preciso otimizar o meu tempo, por isso que isso é uma das maiores questões de um profissional é a administração de tempo. Quer dizer, eu tenho tanta coisa para fazer e eu tenho a sensação de que eu não estou dando conta, né, então e aí acaba o profissional tendo que lançar mão desses recursos que facilita a vida, né, e aí eu posso delegar, né, então eu deleguei ao supermercado a fazer as minhas compras, eu apontei para ele, mas ele é que escolheu, né, então eu deleguei para que eu possa fazer o que só eu e unicamente eu posso fazer. E se ele escolher bem, ele vai fidelizar, e se ele não escolher bem, vai ter sido somente aquela vez, com um novo atendimento, né. Você perguntou sobre a questão também de profissões novas e tal, o mercado também é muito ágil, né, existem novas profissões que ainda não existem, a gente já falou, mas existem aquelas que já estão despontando e que tem um sentido, então por exemplo, cuidadores de idosos, que não é o cuidador, é o especialista em idosos, a expectativa de vida está aumentando cada vez mais, então é, as pessoas com mais idade, elas têm outras necessidades e saudáveis, estão saudáveis, então estética para idosos, né, atividade física para idosos, outra profissão que está surgindo muito fortemente, por exemplo, gestor hídrico, lidar com esse recurso que é a água, que é um recurso finito, como lidar bem com a água do nosso planeta, com os recursos hídricos, então o profissional... A própria área de comunicação, né, que a gente tem visto aí é... Exatamente. Muitas pessoas, eu fico surpresa com a quantidade, né, de pessoas que estão presas por causa do YouTube, trabalhando em casa, filmando em casa conteúdos incríveis, né, com câmeras que, semiprofissionais, né, ficou muito acessível essa questão de se comunicar para o mundo. Sim. Né, e também os aplicativos, né, de que está aí cada vez mais, então essa área de TI, tecnologia, também ela é, nossa, parece que é ilimitada. É, e na medida da velocidade que vai acontecendo, o profissional de TI aí tem, né, está falando de gestores de Big Data, que são aquelas, essas grandes quantidades de informação que nós temos na nuvem, como é que vai lidar com isso? O profissional vai se especializar, né? Algumas coisas vão se esgotando, né, e vão se reinventando, ou outras aparecem. É isso mesmo. Incrível. E esse é o desafio, conhecer, manusear, estar atento, né, quais são os canais que a gente pode utilizar para isso? Para a gente entender o que está mudando, o relacionamento com as pessoas, ou então assistir jornal, ficar inteirado. Busca de atualização, é mais um comportamento, né, busca de atualização. Hoje a internet está aí, né, a grande rede disponibiliza muito disso, estudar, conversar, né, não é só ficar no aplicativo ou na internet, né, mas conversar com outras pessoas, porque é na troca de experiência que a gente aprende muito. Investir tempo, né, em coisas que realmente vão trazer para você. Exatamente, exato. Existem cursos gratuitos, porque muitas vezes o profissional, poxa, eu não vou gastar, estou desempregado e tal, então existem cursos gratuitos, é só procurar porque tem, né, uma forma de você adquirir conhecimento. Em universidades de ponta, Harvard, Stanford, Estados Unidos, cursos gratuitos, sabe, de graduação até, bolsas, cursos técnicos, de graduação não, mas cursos técnicos. Isso aí. Então é uma questão de pesquisar, é usar o tempo que tem disponível na internet, para em vez de ficar na rede social somente, né, falando, vendo um pouco da vida do outro, mas investe um pouquinho desse tempo na sua qualificação, na sua atualização. Por isso, esses canais, eles têm até, ensinam coisas, né, por exemplo, eu estava querendo mexer em um determinado aplicativo, fui lá, que tem a ver com aquilo que vai me capacitar, e estudei, então tem ali por etapa, né, você encontra como se capacitar, como aprender, como lidar, com tantas coisas. A gente está falando aqui no estúdio, né, e tem cursos de iluminação, de filmagem, de edição, que você fica assim impressionado, né. Eu recomendo muito para o profissional ter o seu LinkedIn, porque no LinkedIn é uma rede de profissionais, eu considero, não sei, uma vitrine, né, então ali você pode fazer parte de grupos de discussão, de áreas afins, e você aprende. E pessoas que te inspiram. Que te inspiram, seguir pessoas profissionais que você admira, que você vê que está por dentro daquele assunto que te interessa, da sua área de interesse. Como eles têm feito, né, para você também fazer. Como eles têm feito, travar discussão, participar. Então, é como ele falou, é usar esse veículo da internet de forma a trazer uma produtividade para você, porque mesmo que você não, ou esteja numa situação de desemprego, ou de transição de carreira, ou empregado, você é que tem que gerenciar a sua carreira. É, a questão das redes sociais, ela tocou brilhantemente, a internet está aí, redes sociais estão aí, e é importante entender que cada uma tem a sua finalidade, né. Então, ela citou o LinkedIn, é extraordinário para fins profissionais. Então, ali, as empresas têm, muitas vezes, canais exclusivos de divulgação de posições ali, existem fóruns de discussão, os grandes gênios, os grandes referenciais hoje no mundo estão no LinkedIn, têm as suas páginas, é possível de seguir, de divulgar conteúdo técnico, divulgam livros, então, e tem fóruns de discussão. Então, ali é uma outra forma de você fazer esse relacionamento, de você fazer networking, de você criar grupos, de você divulgar os trabalhos que você faz, porque também existe essa questão, existe um comportamento novo, valorizado, que é a questão do compartilhamento de informações, de conhecimento. O que você sabe, não guarda só para você, é um padrão diametralmente oposto do passado. Diametralmente é isso, né? É, guarda porque ninguém pode ter... Eu tenho poder, eu sou poderoso. Não, o poder agora é em compartilhar, quem mais compartilha... E todo mundo vai absorvendo com uma esponja, né? Porque você gera efeitos positivos em outras pessoas. E o que é seu é seu, né? Exatamente. Seu espaço é seu, ninguém vai tomar. Exatamente. Tem que você entregar para alguém. Te tornou-se tudo mais duplicável, né? E eu acredito até que informações novas, de visões diferentes, te faz pensar de forma diferente. Exatamente. Você se renova quando você recebe uma informação, que eu já sei isso aí, mas do ponto de vista que ele está falando... Eu tinha pensado desse jeito, dessa maneira. Eu acho que isso... E está aberto, né? Está aberto. Está aberto a um ponto de vista diferente, isso é muito importante, né? Porque é nessa... É fora da zona de conforto. Ok, que eu já entendo isso, isso já me satisfaz, mas será que o que o outro está falando também não é interessante? Deixa eu abrir um pouquinho e talvez ali tenha alguma coisa que seja interessante para mim. Pode ser que não, mas pode ser que sim, né? Então, esse estado emocional, esse comportamento de olhar o que o outro está falando, porque como tem muita coisa disponível, não é possível que todo mundo esteja atualizado, sobretudo o tempo todo. Então, aprender com o outro, isso é fundamental, né? Também o que eu acho interessante é arriscar, né? Às vezes a pessoa pensa assim, não, isso eu nunca vou fazer, isso eu não sei, isso eu não consigo. E na verdade, se ela tentar, né? É que nem dirigir, dirigir era uma dificuldade para mim, ficar olhando aqui para dentro do carro, como é que eu vou olhar para fora? Mas você vai aprendendo, vai, né? E assim também, na profissão, não tem dúvida nenhuma. A gente não pode colocar um paradigma e a gente mesmo impedir que as coisas aconteçam. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com mais espaço feminino. Uau! Tá aí o mundo lá fora acontecendo, a gente não pode cruzar os braços não, né? Tenho certeza que você tem dons especiais. Deus te fez, único. E você tem que ter essa confiança, né? Senão, no Senhor, porque Ele te capacita e Ele te dá força. Bom, o nosso programa está terminando, nós falamos aqui sobre atualização profissional no mercado de trabalho e eu queria ouvir de vocês, né? Já agradecendo a presença também. Dicas, professor que está em casa aí, que a gente conversou bastante, ela entendeu, acredita, mas ainda está se encontrando assim, como é que eu vou fazer? Mantenha-se atualizado buscando a sua capacitação técnica, porque é importante, mas sem deixar de lado também a questão comportamental. Isso vem sendo e é muito valorizado no mundo como um todo. O comportamento é o que vai te mostrar para o mundo. Bem, a minha dica é que o profissional, ele lembre-se das suas conquistas, tá? Se fortaleça naquilo que ele já conquistou e perceba o quanto ele pode, né? Porque todos, eu tenho certeza absoluta, que já superaram desafios. Então, isso é possível, né? Então, sempre lembrar, refrescar a memória de que eu posso. E continuar se informando e não parar. Porque eu penso assim, o profissional, ele é como roda, se parar, cai. É verdade. Então, continua se informando, fazendo o que precisa fazer para que ele consiga aí o que ele espera da vida, né? E você, fala para a gente uma dica sua. Eu acho que a dica é se permita, né? Se permita aprender mais, aprender o novo. Não tenha medo do novo, porque o novo, às vezes, ele assusta, né? E a errar, né? Se permita errar, inclusive. Se permita errar, é verdade. Porque faz parte. Porque quando você erra, você fala assim, pô, errei. Mas eu tenho uma possibilidade de tentar de novo, né? Porque a gente está aqui nessa terra, meu irmão, para aprender o tempo todo. Então, se reinventar faz parte do ser humano, né? O ser humano precisa se permitir, porque às vezes a gente passa a vida toda aprendendo, 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 chegando num nível que você fala assim, é, cheguei. Mas não, é um nível de conhecimento que não tem limite, né? O ser humano, ele está ali. Se ele quiser, se ele se permitir, melhor ainda dizendo, ele vai sempre ter alguém que possa ensinar ele alguma coisa diferente. Então, ele se permita sempre. Eu acho bacana isso, está aberto, né? Porque às vezes um estalo é uma palavra, uma oportunidade, uma pessoa, uma porta que faz toda a diferença, né? Então, como aqui também o Alexandre falou, das crenças, né? Que fazem muita diferença. Então, não perca a fé, confie, tenha força. Quando desanimar, busque ajuda, não custa nada gritar, pedir um socorro, né? Porque, como você falou, está todo mundo aí querendo, né? É disponível, né? Nesse novo perfil de profissional compartilhar e procurando também pessoas, né? Porque pessoas aí têm muitos dões e você certamente também tem o seu. Muito obrigada, Alexandre, por mais uma visita aqui. Eu que agradeço. Foi muito bom, muito esclarecedor, ajudou bastante. Ana também, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Obrigada. E também, obrigada ao Ângelo Rosa, que vai cantar para a gente. Não temas. Quero agradecer você que está em casa. Continue aqui na Boas Novas. Deus te abençoe. Conte com o Senhor e conte conosco. Estamos orando por você. Não sai daí, hein? Fica com antenadas. Vamos lá de boa. Música? Deus abençoe. Não temas. Eu vou te abençoe. Eu sou o teu Deus. Quando não há mais solução. Quando a fé se acaba e a tristeza no teu coração. Saiba que existe um Deus que olha e cuida de ti. Saiba que existe um Deus que olha e cuida de ti. Não temas. Eu estou contigo. Eu sou o teu Deus que vou te ajudar. Não temas. Pois estou contigo. Assim como cuido do lírio dos campos. Eu, Senhor, cuido de ti. Saiba que existe um Deus que olha e cuida de ti. Saiba que existe um Deus que olha e cuida de ti. Eu estou contigo. Eu sou o teu Deus e vou te ajudar, te ajudar. Não temas, não. Eu sou o teu Deus que olha e cuida de ti. Eu estou contigo. Assim como cuido do lírio dos campos. Eu, Senhor, cuido de ti. Sou teu Deus e mudo a tua história Liberada está tua vitória Meus ouvidos estão atentos ao teu clamor Sou teu Deus e mudo a tua história Liberada está tua vitória Meus ouvidos estão atentos ao teu clamor Não temo mais, eu estou contigo Sou teu Deus e vou te ajudar Te ajudar Não temo mais, eu estou contigo Assim como cuido do lírio e dos campos Meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor Cuido de Ti Eu cuido de Ti Sou teu Deus e mudo a tua história Sou teu Deus e mudo a tua história